Ô, 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 ô Quando o dinheiro é bom, a vida sempre importa Olha você, menina, me passando mensagens Não me caseram e me ligar Mas eu esperei em ter uma reação A verdade é que a noite passada Ficou da curva do meu Nossa Você perde o jeito Você ficou no meu Pelo que me amou O meu novo O gosto, o gosto, o gosto Chega da rosa Chega da rosa Chega da rosa O nosso ponto de mim Você perde o jeito Você perde o jeito O Jesus Chega pra cima Pensei que isso é florzinho Pensei que isso é florzinho Mas quando o meu amor O abelha se virou a rosa E creio sumido Você é o céu O nosso amor É demais E o quarto de você Eu tava liberando Com o sinal Com a mensagem Que não é força Mas quando o meu é bom Joga a chora em cima Joga o bom pra cima Diz 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 Diz